Ligando o portal em 3, 2, 1 Tá Ok, o portal foi ligado com sucesso Tá, eu tô aqui Você tem 19 minutos pra explorar Phantom, tem um problema aqui O que tá acontecendo, LG? Fora o fato daqui ser uma muralha infinita Tem coisas que eu conheço Os carros aqui são diferentes, anota isso Os carros são diferentes Tem carros aí? Uma Kombi, é diferente, é bem diferente Aquela construção gigante Que tem em cima do morro, sabe? Sim Tem ela aqui Não, não, volta agora Não, tem tempo, tem tempo Você tem 30 segundos, volta Tá, calma 30 segundos Meu Deus, eu perdi a conta Volta agora, LG Calma, tô chegando O portal tá aqui, é só passar por aqui 3, 2, 1 Phantom, Phantom, não sai Zero LG, LG, você conseguiu passar Você anotou tudo? Anotei, tá aqui, LG Tá, tá Você tá bem, LG? Phantom LG Você anotou tudo Anotei, anotei LG Phantom LG Ah, de novo aqui Por quê? O que aconteceu agora? Tava de boa falando com o Phantom De novo eu tô alucinando com esse lugar Ou será que dessa vez eu consegui entrar aqui nessa dimensão? Se bem que tá tudo igual Eu vim aqui no baú Peguei a tocha Quer saber? Dessa vez vamos fazer tudo dar certo Vamos até aquele parque E vamos fazer as coisas acontecer Eu vou entrar lá Eu vou descobrir que é aquela pessoa ali de novo Tá, dessa vez não me engana Eu te vi Dessa vez a gente vai passar no parque E vai fazer tudo dar certo Olha! Vem cá! Ué? Ué? Não tinha aparecido aqui da outra vez Mano, será que essas alucinações estão piorando? O que será que tá acontecendo comigo? De novo É sempre aqui Vem de cá Pra lá Mas o que tem aqui? Não tem nada Tá, eu já sei O Top Park Se eu for na entrada do Top Park Se eu for correndo Ele vai tá lá Calma Quem sabe você não olhar? Quem sabe você não olhar? Eu não vou olhando Eu não vou olhando Eu não vou olhando Assim vai dar tudo certo Ali! Vem cá! De novo Tá, calma Eu nunca consegui chegar aqui antes Que Local é esse? Tem uma torre aqui É É realmente um parque de diversões Mas Tá tudo acabado Nojento Quem iria se divertir aqui? Que estranho Volte sempre Volte sempre Ei Quem é você? Me responde Migo Migo Sou eu Acorda Tá tudo bem agora Pode acordar No 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 Gal Sério que eu tô aqui de novo? Toda hora é isso? Tá, vai Corre Pega a tocha E vai dar tudo certo Pera Impressora? Pera Onde eu tô? Lá, Jota Você está melhor? Doutor? Doutor Lucas Oi Tom Há quanto tempo Estou no hospital? Algumas horas Você desmaiou perto do Phantom E ele te trouxe aqui Tá Obrigado Tá Obrigado Tá Então Tudo isso aconteceu Mais uma vez Mas por que? Por que isso está acontecendo? Eu não entendo Pelo menos Eu já descobri Que é sempre Que eu estou dormindo Na realidade Sempre que eu desmaio Eu acho que Essas viagens Para esses outros Universos É muito cansativo Por causa que Toda vez que eu vou Desmaio Mas eu não entendo Eu não tinha nada De mais lá Eu não encontrei Nenhuma pessoa Nem nada do tipo Eu não tinha por que Ficar assustado Eu não entendo Por que aquilo aconteceu Mas com certeza Deve ter alguma explicação O Duque deve saber algo Aliás E aí estamos chegando No Natal Oi Jenny Tudo bom? Estou tentando levar Mas sabe como é E com você? Então Jenny Para ser sincero As coisas estão fugindo Do controle Eu não sei explicar Eu acho que eu não estou bem De qualquer forma Eu posso falar com o Duque Eu estou com uns problemas Eu acho que ele vai poder me ajudar Ele avisou que você viria Pode subir Tá Eu ainda não entendo Esse negócio do Duque Sempre saber o que eu vou fazer Ou quando eu voltar Eu vou perguntar para ele Se bem que Agora não é a hora Vamos pedir ajuda Do que eu preciso Tá bom Duque Oi Tudo bom? Como você está? Estava à sua espera E sim Eu sempre sei Hã? Eu ia perguntar Tá Enfim Muitos problemas Eu ando desmaiando E eu fico acordando Em outras realidades Eu não sei se é um pesadelo No qual eu controlo Se eu tenho realmente Teleportado para outra dimensão Mas eu fui para um local Chamado Top City O quê? Você foi para Top City? Como assim? Ué Mas você não Você não sabe De tudo o que eu faço? Desde a minha morte Meus poderes estão Extremamente fracos E eu uso muito deles Para ocultar a minha presença Hã? Morte? Tá Em outro momento Eu quero saber sobre isso Mas agora não Duque Eu fui para dois lugares Eu fui para um local Chamado Top City Que era uma cidade Estranha Totalmente azul Nela tinha uma pessoa Não sei quem que era E tinha uma espada gigantesca E essa pessoa ficava correndo por aí E eu tentei confrontar ela Mas ela não me respondeu E eu vi duas pessoas Eu não sei quem eram Eu vi Elkor e Nogal Eu não conheço eles Mas eles pareciam gostar de mim E eles estavam na minha cabeça Eu não sei se Tipo Estavam realmente lá Ou era tudo alucinações O que você acha Infelizmente eu não tenho como saber Me fale do outro lugar Tá Era Utopia O Phantom tem um livro Anotando tudo que a gente viu lá Quando eu te vi eu trago para você Mas tinha muitas coisas Tinha muitas coisas mesmo Incluindo Aquela construção gigante lá O que ela é Aquela que fica em cima do morro Até hoje eu nunca soube A prefeitura Ah A prefeitura Tá Eu preciso saber mais uma coisa Eu ando desmaiando muito Indo para esses locais Você tem alguma sugestão Do que eu possa fazer Para resolver isso? Querendo ou não Você é a pessoa mais inteligente Que eu conheço daqui Você precisa se tornar mais forte Controlar a sua mente Você fica dando esses conselhos vagos Tudo serve de nada Fala alguma coisa útil Se você dormir Irá sofrer Mas com esses sofrimentos Sua força pode vir Ou a sua morte A minha morte? Pera Eu Eu estava pensando em uma coisa O fato de eu ser Uma pessoa fragmentada Tipo Um boneco Que você juntou Várias LGs Para me montar Será que eu estou tendo memórias Desses outros LGs? Será que isso é alguma coisa possível? Isso é óbvio Mas você precisa dominar a sua mente Aliás O Tuguin está te esperando Sai agora Tá Você me deu uma ideia Ah, espera Não, deixa Deixa Eu ia perguntar sobre aquele livro Criptografado Mas ele já sabe do livro Provavelmente Então ele já teria falado alguma coisa Se ele soubesse Eu acho que isso é uma coisa minha Que eu mesmo tenho que resolver Bom, de qualquer forma O Tuguin deve estar por aqui Vamos falar com ele Aliás, obrigado Tá, Jenny? Tchau LG, 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 LG Pera, pera Aquela melhor roxo do universo Essa mesmo A inchada roxo E você sabia que O pessoal também pode usar O mesmo servidor que a gente? Peraí, como? Usando o cupom Irmandade Você sabia disso? Mano, Tuguin, Tuguin Eu não acredito em você Isso é bom demais Para ser verdade, cara Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Peraí, ô Tuguin Na real Eu perdi meu carro Aquele que você alugou para mim Ué, sério? Como é que você perdeu? Eu tinha resacionado ele ali, mas E agora? Como é que você vai devolver? Você vai ter que pagar É, pensei que você tinha confiscado Eu não Não fui eu que confisquei, não Você perdeu o carro Como é que você perdeu? Você deixou destrancado? Existe chave? É claro que existe, mano O meu outro carro Você não me deu uma chave Quando eu comprei ele É porque você tem que pedir Separado Na loja Tuguin Eu quero um carro novo Eu aluguei o carro com seguro E eu fui roubado Então eu quero assinar o seguro Não seguro nada Você não tocou no assunto do seguro E você não pagou seguro Você não tocou no assunto da chave? Direitos iguais Ah, mas Quem tem direito Blá, 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 blá Quero um carro novo 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 Tuguin, olha para trás Não está não Sai LG, você quer um carro novo? Vem cá, gente. Ah, vem cá, vem cá, vem cá. Tá, 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 me fale. Você quer um carro novo? Seguinte, eu consigo um carro novo pra você na mão, com chave, com seguro. Ah. Que você vai ter que pagar a perda que a gente teve pelo fato de você ter perdido o carro. Quanto que vai ser? Ah, vai ser, mano, sem lão, né? Eu não tenho esse dinheiro. Vai ter que conseguir, porque você perdeu um veículo, cara. Tá, então, Tuggin, vai o seguinte. Aparece com um carro novo, com chave, com seguro. E até você conseguir esse carro da hora aí, eu já arrumei o dinheiro, tá bom? É um carro da hora, rápido, como que você quer? Eu gostei de um carro assim, hoje, pra você. Uh, gostei, tá bom. Tá bom, eu vou lá. Tá, a parte boa é que, pelo menos, a gente pode voltar aqui e pegar nossos itens, mas... Tá tudo muito estranho. Eu tava pensando naquilo que o Duque falou sobre eu dormir. Como que dormir pode ser perigoso? Tipo, se eu dormir, eu vou perder minhas coisas? Eu vou ficar preso lá de novo? Eu não consigo entender onde ele quer chegar com isso. Eu queria muito entender o que tá escrito nesse livro também. Eu sei que ele pode ser a resposta pra grande parte dos meus problemas, mas... Nada. Ah, ué. Gabriel, tu mudou a loja de lugar? Bom, mano. Bom, aproveitar e comprar mais franguinho, pelo menos, né? Será que se eu for no banco, eu vou ter algum dinheiro? Se eu tivesse dinheiro no banco, agora ia ser muito bom, porque querendo ou não, eu não tenho nada. Depois eu tenho que passar na minha loja lá, dar um alô pra Ana também, ver se alguma coisa a gente lucrou. Mas eu tava com muito dinheiro no tempo pra cá e agora eu perdi tudo. Vem acontecendo muitas coisas. Ah, tem uma nota de 100 aqui. Boa. Na realidade... Será que eu devia perguntar pro Luiz se ele conhece a outra... Não. 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 Acho que não. Se ele nunca falou sobre, a gente nunca deveria perguntar. Ou deveria. Bom, já tá ficando de noite. Vamos pra casa e ver se o Sheldon tá bem. Tá. Sheldon? Sheldon? Tô chegando. Sheldon? Cadê você? Sheldon? Você tá bem? Sheldon! Cheguei! Sheldon! Oi, você tá aqui. Eu senti sua falta, Sheldon. Você tá bem? Eu sobrevivi mais uma vez. Tá dando tudo certo por enquanto. Eu não vou mentir, Sheldon. Eu ando com medo, sabe? Mas... Sei lá, cara. Eu acho que vai dar tudo certo. Parte boa é que ao menos eu tenho você sempre pra me ajudar e cuidar de tudo aqui. Mas... Eu sei lá. Seria bom se eu conseguisse escutar o que você pensa ou fala. Quem sabe você soubesse decifrar esse livro pra mim, né, Sheldon? Bom, de qualquer forma... Eu sei que o Duke falou pra não dormir, mas... Eu tô meio cansado. Sheldon, eu vou descansar um pouquinho, tá bom? Depois a gente fala mais. E quando eu tô escuro, é ser assim. Tá claro? E... Aqui não é o hospital. Ah, onde eu estou. Que lugar é esse? Que lugar é esse? Apu? Pedrux? Eu me lembro daquilo. Pera, então... Quer dizer que... O parque tá ali. Tá, mas... Por quê? Por que eu tô aqui? Por que eu não tô no hospital? E por que tá de dia? Eu consigo ver tudo. Ai, tem uma armadura... Tem uma armadura aqui, mas... Eu não sei se eu posso pegar. Esse aqui sou eu? Eu fui preso? Eu era malvado? Ou eu era bom? Mano, que lugar é esse? Tem muito roxo. Devia ser meu esse aqui. Onde é a saída daqui? Bom, não importa. Vamos pular aqui. Tá, eu tenho que tomar cuidado porque eu não tenho nada pra comer. O hospital! Será que eu vou pra lá ou não? Não, não. Pera. Que lugar é esse? Que lugar é esse? Tá. Isso é um... Restaurante? Existe? Ah, é? Bom, deve ter comida aqui, né? Mas... Deixa pra lá. É muito bonito aqui. Tá, espera. O túnel existe? O túnel existe? As luzes são amarelas. O túnel não tá contaminado. Não tem aqueles matos aqui. Pera. Ó. Continua. Igual... O que é isso? Top News. Último jornal. Povo de Top City. Hoje fecha as portas do jornal The Letty em diário. Motivos? Falarei tudo dia 7 às 18 horas na praça da cidade. Compareça. Isso é muito importante para mim. Assinado The Letty Gamer. Ué, não era The Letty? Eu não sei. Pera, isso aqui é um... É mais um delírio? É um sonho? É outra dimensão? O que é aqui? O que muda de lá pra cá? Eu consigo notar que tem muitas coisas que estão em lugares diferentes. Isso aqui não existia. Isso aqui é um carro? Que estranho. É meio antigo. É diferente. Tá, então aqui continua sendo tal Top Park. Vamos entrar, eu acho. Tá um pouco parecido. Não tá igual, mas... Tá parecido. Eu lembro de ter visto alguém aqui. Espera. Isso aqui é uma miniatura minha e do Apu? Por quê? Vá pra sua casa no hotel agora. Vá pra casa. Hã? Como assim? Tá, tá. Eu preciso ir. Eu preciso ir. Eu preciso ir. Vamos pra nossa casa. Vamos pro hotel e vamos ficar em segurança. Vai ficar tudo bem. É só a gente ir até a nossa casa. Na cobertura. Vai dar tudo certo. Vai ficar tudo legal. Espera aí. Como eu sei que aqui era a minha casa? Eu não pensei aquilo. Não era nem a minha voz pensando. O que tá acontecendo? Isso aqui era a minha casa? Eu morava aqui? Que espada é essa? Acho que eu não deveria encostar nisso. Será que essa espada pode ser a chave? Será que ela é a espada que eu tanto precisava? Não, não. Não deve ser. Não deve ser. Foto do casamento. Associação bigodes. E asas de demônio. Ah, como assim? Já são duas da tarde. E tá nevando. Sheldon. Quer saber, cara? Chega de dormir. Eu nunca mais vou dormir, Sheldon. Não dá. Eu acho que eu só tenho uma alternativa. E é a última coisa que eu queria fazer. Mas eu não tenho escolha. Eu não tenho escolha. Eu não tenho escolha.